Nesse vídeo eu vou te ensinar como usar o MidiJourney de graça em 2024, tá? E esse é mais um passo a passo atualizado. E cara, eu tenho certeza que você vai poder digitar o Imagine aí, tá? E usar ele eternamente de graça, ou pelo menos até ficar pago, tá? Mas bora lá que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então fica comigo até o final do vídeo pra você entender como tudo isso vai funcionar, beleza? Mas antes de começar com esse conteúdo maravilhoso, eu te peço que você se inscreva nesse canal porque eu gravo vídeos como esse daqui todas as semanas, tá? E um videozinho desse daqui, ó, um videozinho desse daqui pode literalmente mudar a tua vida de uma vez por todas. E eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer, tá? Então por favor se inscreve no canal agora que você já se inscreveu, muito obrigado. E bora pro conteúdo. Primeiramente, tá? Qual site você vai usar? Como que isso vai funcionar? Você vai utilizar esse site aqui, que se chama Imagine, exatamente, tá? Imagine, você vai simplesmente chegar, usar o site Imagine e ele vai gerar tudo pra você. Se liga só, tem algumas demonstrações aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Tem algumas demonstrações aqui, tá? De coisas que ele gerou. Ó, se liga. Tá aí, ó. As pessoas pedem, ele vai lá e gera. Lembrando que você vai pedir em inglês, porque a inteligência artificial não é daqui, mas a qualidade é absurda. Dá pra ver que a qualidade é absurda, tá? E você pode gerar tudo o que você quiser. Lógico, que vá com as diretrizes da plataforma. Mas tá aí, ó. Texto pra imagem. Imagem remix. Você pode fazer várias versões de uma outra imagem. Você pode simplesmente chegar, né? Vai chegar essa versão aqui. Que você pode mudar o objeto que tá ali, por exemplo. Isso daqui era uma latinha e ele mudou pra um copo. Pô, olha que interessante. Olha que legal, tá? Tem aqui pra expandir a imagem, que também vai vir, tá? Isso daqui é pra refazer o fundo da foto, que também vai vir. Então, você tá vendo que a inteligência artificial, ela é completa. Beleza? Lógico, que com certeza daqui a pouco vai ficar pago. Mas aproveita enquanto dá tempo, tá? Como que você vai fazer pra utilizar? Você vai vir aqui, ó. Sign in. Clica aqui. Beleza? E aí vai tá aqui. Sign in. Você tem uma conta? Não. Então é sign up. Clica aqui em sign up. Tá? Vai pedir aí pra você fazer a sua conta. Você cria, tá? E loga na plataforma. Como eu já estou logado, eu vou entrar aqui. A interface é exatamente essa, tá? E aí, você vai poder explorar as ferramentas. Ele tá aqui, ó. Texto pra imagem, tá? Tem aqui você melhorar, né? A qualidade da imagem. Imagem remix. E geração em tempo real. Beleza? Eu não vou utilizar essa geração em tempo real. Vou utilizar esse daqui pra te mostrar. Texto para imagem. Beleza? Vamos lá. Como que funciona isso daqui? Primeiro, você vai ter 50 créditos quando você fizer aí, tá? É a sua conta. Beleza? E aí, depois de 24 horas, como você tá vendo aqui, esses tokens se renovam. Então, por exemplo, uma imagem que você gera é um token. Beleza? E aí, você vai gastar. Se você gerar 4 imagens, você vai gerar... Você vai gastar, na verdade, o quê? 4 tokens. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou gerar qual o número de imagens? Eu vou gerar 4 imagens. Tá vendo aqui, ó? Vai gastar 4. De 50. Tá? Eu vou gerar aqui. Ó, esses daqui são pagos, tá? Você só pode gerar nesse. Ah, se você querer gerar de outra forma, você bota aí. Eu vou deixar nesse daqui, tá? Ó, você pode vir aqui e utilizar, né, os modelos. Cara, tem muita coisa, beleza? Muita coisa. Inclusive, esse Google Imagine 2, tá? É uma empresa artificial do Google que está disponível somente nos Estados Unidos. E você pode estar utilizando dentro dessa plataforma aqui, de graça. Tá? Com 50 tokens por dia. Beleza? Imagine V3. Ó, é uma versão altíssima. É altíssima qualidade. V5.2 também é altíssima qualidade. V5. Você vai vendo aí. Imagine Turbo. Isso aqui deve ser extraordinário. A gente vai testar aqui, tá? E a gente vai ver aqui certinho. Deixa eu botar nesse Imagine Turbo pra gente ver como que vai ser essa qualidade. Beleza? E tem o V6 também, que a qualidade deve ser altíssima. A gente vai testar esses dois aqui pra ver como que é. Tá? Vamos lá. Eu sempre gero algumas coisas relacionadas a jogos, relacionadas a filmes, etc. E aqui não vai ser diferente. Tá? Lucas, não entendo inglês. Tudo bem. Você vem aqui e bota, ó. Translate Google. É o famoso Tradutor Google. Tá? Tá aqui. Vou botar aqui e vou pedir pra ele gerar o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Com o traje do Miles Morales. Como eu sempre peço. Beleza? E aí? E aí? E aí? Vou pegar e simplesmente jogar aqui, ó. Joguei aqui. Vamos ver. Vou pedir pra gerar. Beleza? E aí, ó. Tá gerando. A gente aguarda pra ver qual vai ser o resultado. E olha só. Saiu com três braços aqui. Tá bem zoado. Beleza? Saiu com um braço nas costas aqui. Ficou bem zoado esse Miles Morales aqui. Tá? Então vamos mudar aqui o estilo. Ó. Já gastou quatro aqui. Tá vendo? Vamos mudar o estilo. Vamos botar aqui nesse V5. Né? Vamos botar nesse V5. Beleza? Ó. O V5 já vai gastar mais aí. Tá? Então vou botar pra gerar aqui duas imagens só. Vai gastar seis. Tá? Vamos ver qual vai ser. Esse V5 ele gasta mais porque provavelmente a qualidade é maior. Então você vai perder um pouco mais de tokens aí. Tá? Vamos ver aqui. Como que vai ser a qualidade desse V5. Tá? Pra gente ver como que vai ser e se dá pra gente utilizar fazendo o mesmo pronto. que a gente faz geralmente pra outras inteligências oficiais. Tá? Que é o Spider-Man com o traje do Miles. Beleza? Bom. Tá demorando um pouco pra gerar. Mas provavelmente é porque a qualidade é muito pesada. Bom. Vamos... Ó. Tá gerando ali. Vamos botar uma outra coisa aqui. Tá? Que é o... Cryptos. Em... Asgand. No Ragnaroth. 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 Opa. Opa. Ragnaroth. Pronto. Copiei aqui. Agora vamos lá de novo. Vamos ver aqui. Gerou. Cara. Que qualidade é essa? Essa qualidade aqui ficou incrível. Olha isso. Olha isso daqui. Ficou incrível. Tá? Eu vou baixar os dois. Tu vem aqui e clica aqui em cima. Tá? Tu pode clicar aqui nesse também. Deixa eu tirar isso aqui. Tu pode clicar nesse também. Baixar todas as imagens que você quiser. Agora eu vou jogar aqui. Tá? O Kratos. Em Asgand. No Ragnaroth. Tá? E vai gastar mais seis aí. Mas você vê que a qualidade realmente é muito alta do V5. Tá? Então. Quanto mais alta a qualidade. Mais token vai gastar. Beleza? Então tenha isso em mente. Pense bem nas artes que você vai estar utilizando. Lógico. Lucas. Dá pra utilizar mais artes do que só com esses 50 tokens. Dá. É só você criar uma outra conta. Tá? Em 24 horas sempre vai renovar. Você pode ter várias contas. Girar várias artes por dia. E depois no dia seguinte vai acontecer a mesma coisa. Vai renovar mais 50. E você pode gerar mais arte. Tá? Olha só isso. Aqui gerou um Kratos meio zoado. Não parece tanto com o jogo. Parece mais uma parada realista. Olha só. Não tem a tatuagem do Kratos, etc. Mas gerou quase no mesmo estilo. Esse daqui já tem a tatuagem do Kratos na cara. Mas é como se fosse realmente uma pessoa. Então não ficou legal. Tá? Eu preferi realmente a do Myros. Beleza? Isso daqui parece mais realmente uma pessoa viking. Na época dos vikings lá em Ásia. Então você vê que realmente tá uma parada muito louca. Né? É... Eu vou fazer o download disso aqui também. Vamos ver, né? Mas realmente é uma inteligência artificial muito nova e muito boa. Tá? Que dá pra você utilizar muita coisa. Vamos gerar uma outra coisa aqui agora. Vamos mudar aqui esse estilo. Pra gente gerar aqui. Tá? Vamos gerar o Preachers com o personagem da Disney. E vamos gerar aqui. Aí eu vou gerar duas imagens também. Você vê que o Prompt, né? Ele com o estilo da Disney, ele gasta somente dois tokens pra cada imagem. Então, como eu girei duas imagens, ele vai gastar quatro. E olha que bizarro. Agora pediu pra eu comprar mais tokens. Né? Mas não precisa. Você pode estar gerando. Olha que bizarro, cara. Ele com o personagem da Disney ficou muito zoado. Muito zoado. Ainda bem que ele não é um personagem da Disney. Tá? E aí ele iria ficar dessa maneira. Ainda bem que a Disney não comprou o World of War. Porque ficaria ridículo. Tá? Mas dá pra você estar utilizando. Cara, lembrando. Isso daqui é uma internet especial grátis. Tá? Que tem vários estilos. Uns bons, outros. Dependendo do que você quer. Não tanto. Você pode explorar aqui os modelos. E aonde realmente vai fazer a diferença. Tá? Você pode adicionar também aqui as artes. Ó. Estilo GTA. Beleza? Ó. Vamos gerar uma imagem aqui. Concretos. Tá? Na V5. Estilo GTA. Como que ficaria isso, cara? Como que ficaria isso? Vai gastar três tokens aqui. Então, vamos ver como que vai ser isso aqui. E aí, dá pra você fazer várias coisas. Brincar com as imagens, tá ligado? Você vai gerando o que você quer. Você vai simplesmente usando a tua imaginação, tá? Use o tradutor Google, a tua imaginação junto com isso daqui. E faça dinheiro com isso. Tá? Lembrando que existe também, tá? Uma forma muito mais rápida de você conseguir fazer de R$600 a R$2.500 por semana. Tá? Somente aí divulgando produtos online. Você não precisa nem mesmo se preocupar em gastar dinheiro com anúncios, tá? E pra você aprender a fazer isso, é só você clicar no link aqui abaixo. E falar comigo lá no WhatsApp, que eu vou estar te mandando uma aulão gratuito pra você fazer isso. Mas pra você ver. Olha só isso aqui. Que no estilo GTA já deu aquela jogada de cor, né? Aquele estilo realmente GTA. No início que fica mudando as fotos ali. E botou o Creatures aqui. Fica bem diferente, né? Não é algo comum que a gente não tá acostumado. Mas realmente dá pra você fazer bastante coisa. Tá? Então aproveita enquanto tá gratuito. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco isso aqui nem grátis vai ter. Beleza? Então basicamente é isso. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo. Tchau.